Estarrei identificar essa fase de voce, vamos dizer um pessoal Uma mulher que foi meu sonho adorado, tornou-se um dia a rainha do meu lar Vai numa noite pelo sumo entretiçado, sem ter motivo eu jurei que lhe matar Ela foi embora e não deu a despedida, a um inocente que dormia em seu bensinho Foi arrasada pela lama de outra vida, só a desgraça ela sentou no seu caminho Porém agora o remorso me tortura, como uma sombra me persegue neste dia E quantas vezes pra mentar minha amargura, em ter soluzo meu filhinho me dizia Papazinho vai buscar minha mãesinha, que aqui de casa o senhor mandou embora Faz tanto tempo que eu não fiz a coitadinha, e o senhor não quer contar onde ela mora Bem reconheço, eu fui o único culpado Andei embora quem me amava loucamente E hoje eu sofro pra pagar o meu pecado Por ter feito duas almas inocente O meu filhinho sempre chama o nome dela E me condena por não querer me buscar Ele não sabe que eu peguei perdão a ela Mas por vingança ela não quer perdoar Bom moçada, nessa parte prática nós vamos apresentar a você o tango O tango tocado do jeito, ele é um ritmo fácil Só que com uma marcação muito forte Aquela marcaçãozinha bem sistemática e dividida Então a atenção que você vai ter que ter Essa aula não vai ser tão longa Igual as outras, tão escurrida Porque não tem muito assunto nessa questão do tango O tango ele é um ritmo argentino E quando cai aqui, como a gente sempre gosta De estar puxando aí alguma herança estrangeira Seja ela paraguaia, seja ela americana, russa Não importa, sendo do estrangeiro Geralmente a gente dá um valorzinho Vamos dar uma estudada nesse tango Porque tem muita gente que é fã dos tangos do Tião Carreira Então a primeira coisa que eu vou te mostrar É a célula rítmica É simplesmente isso Nada mais Você emendando Tem gente que bate direto Só que dependendo do Se você for cantar em Mi, por exemplo Você não pode fazer assim Porque aqui você controla Mas é bom você usar a matada de som A tirada de som Para ir se acostumando Porque você vai usar muito esse recurso De tirar o som com as costas do dedão Então vamos lá A célula rítmica é essa que eu te falei Curtinha E você não vai Isso é coisa de bobo Você só tira o som Então Só abafa A célula rítmica lenta Sembrando sempre Da pancada inteiriça Você vai descer Com esses dedos aqui Na ponta Bem na pontinha Dessa forma aqui E abafar com o dedão Vamos dar uma demonstração dele agora Em modo lento Como eu falei para vocês É uma aula que não tem muito mistério Vai ser uma aulinha curta Mostrar para vocês o ritmo Agora em modo lento Na verdade Você só Tira o som Você nem faz isso Vai fazendo junto comigo Devagarzinho E mostra para você ela no tempo normal Então você vai pegar uma sequência de mais ou menos um minuto Que é o nosso treinamento Que é o nosso treinamento Vamos treinar e bater até ficar no ponto Porque na verdade Você vai administrando conforme o andamento da música Porque você vai fazer o nosso treinamento da música Então você vai pegar uma sequência de mais ou menos um minuto A nossa revisão geral, gente Você, vamos dar uma lembradinha Na célula rítmica Ela em modo lento Mais uma vez identificar E te reaconselhar Quando você souber administrar As cordas nessa parte da unha Aqui, olha Que você desenvolver a sensibilidade Nessa região e descobrir Que você vai dar pancadas Interiças Você vai virar um violeiro Você não vai virar um surrador Um espancador de viola Tem caboclo que dá dois toques na viola E rebenta quatro, cinco, seis Enfim Então Você vai descer Nesse movimento Olha o movimento da mão Em relação à viola Você está rente às cordas Os dedos estão servindo para as cordas Estão para as cordas Então Você não está rasqueando Você está descendo inteira O ritmo em modo lento E o tempo normal dele O tempo normal dele É Chegou a hora da nossa prova Chegou a hora O momento em que a gente Vai botar em prática E ver se você já está sabido Se você já está cobra Nesse negócio de tango Para dar aula para os argentinos Você só vai passar Para o próximo ritmo Se você Conseguir Fazer Igual o Chico está fazendo Estou lhe desafiando Vamos ver Se você é esforçado E gosta de viola mesmo Dois minutinhos Vamos lá Vamos lá Ederson Tśl Uns É T T T T Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se você conseguiu acompanhar no mesmo tempo, fazendo os mesmos movimentos, você está de parabéns. Pode passar para a próxima aula. Se você não conseguiu, volta, treina, faz lentamente para você poder seguir. Essa insistência, essa prova, eu não tenho como saber se você está fazendo ou não. Se você não fizer, não treinar, você está enganando você mesmo. Você nunca vai ser um bom ritmista de viola. Então treina, se esforça e essa prova tem a intenção de te incentivar, de te desafiar.